Olá, bem-vindo ao canal de gente.com No vídeo de hoje eu vou fazer uns biscoitinhos amanteigados de limão e vou compartilhar com vocês Então vamos para o vídeo Olha, aqui eu tenho meia xícara de açúcar meia xícara de farinha de trigo cem gramas de creme de leite cem gramas de margarina mas se você tiver manteiga é melhor ainda é porque eu não tenho e uma xícara e meia de amido de milho e uma colher de fermento e vou colocar também uma colher de suco de limão e aqui é a raspinha, viu gente? de limão aí agora eu vou colocar primeiro o açúcar a margarina eu tirei da geladeira deixei ela em temperatura ambiente para ficar melhor é bem facinho de fazer o açúcar é refinado quando eu tenho que estar em temperatura ambiente fica mais fácil eu vou colocar uma colher de limão mas se você não quiser o limão vocês podem colocar a essência de baunilha a essência que vocês quiserem eu vou ver aqui quanto que tem mais ou menos de raspinha de limão olha aqui tem uma colher se vocês quiserem menos tudo bem uma colher gente e um pouquinho uma colher mais uma colher e um pouquinho porque isso aqui é o tanto que vocês quiserem viu? é que dá um aroma bem gostoso gosto de... aqui eu vou colocar a farinha de trigo já lavei a minha mão porque daqui a pouquinho eu vou colocar a mão na massa viu? ó o creme de leite 100 ml se por acaso eu achar que vai ficar meio duro porque isso depende muito muito mesmo da farinha de trigo tem umas que é mais dessecada outras não depende do clima aqui é a maisena olha pra vocês verem como é facinho vou dar uma mexidinha aqui já tá bem essa massa aqui não é pra sovar viu? é só pra misturar bem mesmo e já fazer os biscoitinhos agora já mão na massa olha como é facinho olha gente não tenha preguiça não faz mesmo gente eu vou colocar eu resolvi colocar uma pitada de sal olha eu acho que dá mais sabor agora eu vou colocar a minha colher assim viu gente? eu só faço a minha medida na tampinha de fermento vou mexer e já vou colocar na manga de confeiteiro eu vou testar se por acaso ficar meio duro pra colocar aqui eu vou colocar mais um pouquinho de creme de leite até dar um ponto aí eu vou testar em um só aqui aí eu já tenho noção mas eu vou mostrar pra vocês é uma massa bem gostosa se vocês quiserem já colocar antes o fermento tudo bem mas eu não sei porque eu sempre gosto de colocar o fermento por último agora sim eu vou colocar aqui na manga de confeiteiro e vamos ver se vai dar certo se vocês não tiver a manga de confeiteiro e pega um saquinho aí qualquer saquinho que vocês tiver dentro da casa de vocês vou ver deixa eu fazer o teste acho que eu vou fazer redondo mas vocês podem fazer assim também ó mas eu acho que vou acho não gente vou deixa eu ver aqui não deixa eu ver aqui mas ele ainda olha aqui eu vou colocar mais um pouquinho de nada mas vou mostrar aqui pra vocês eu acho que ele ainda está meio pesado aqui ainda não pode ser também não que mole não que aí não dá firmeza gente olha aqui o tanto ó tá vendo só isso aqui é só uma notinha mesmo já vai me dar o resultado pronto agora eu já vou colocar aqui de novo já vou fazer o teste vocês faz com paciência e dá certo viu gente ai outra coisa também não é todo mundo que tem essas mangas de confeiteiro não vocês podem fazer assim também olha porque as vezes a pessoa mora em chácara não tem esse negócio de mango de confeiteiro nem nada vocês fazem assim viu olha pode fazer também de compridinho não deixa de fazer por essa história de ter que ter mango de confeiteiro não tá vendo coloca aqui fazer mais um aqui pra vocês ver tá molinho mas dá-se um jeito não é difícil ó não pega na mão porque tá bem amanteigado pronto aí já já mostrei pra vocês viu ó não pode também colocar muito muito junto vou chegar um pouquinho pra cá pronto agora eu já vou eu vou ver aqui fazer redondinha e agora já ficou melhor pra mim agora vou mostrar aqui pra vocês e pra não cansar vocês o vídeo não ficar muito extenso depois eu volto olha aí o modelinho depende de vocês viu gente maior menor agora eu vou fazer ó pode ser assim também eu vou fazer aqui tudo daqui a pouco eu volto viu quando eu terminar já terminei vou levar ao forno quando tiver pronto eu volto pra mostrar pra vocês olha já terminei ficou 15 minutinhos no forno e se vocês achou pouco vocês podem dobrar a receita viu aí depende de vocês e não passa disso aqui não porque se não queima porque não fica dourado e fica bem olha sequinho e se vocês não tiver daqueles aqui vocês pegam desse daqui corta e faz e se vocês gente for escrever pra mim fala de onde vocês são viu do estado e já terminei meu vídeo se vocês gostou dá um joinha pra mim escreve no canal e tchau meus amores até o próximo vídeo se Deus quiser e ele adquire gente eu voltei pra falar pra vocês que quando vocês desligar o forno vocês deixam esfriar um pouquinho porque senão ele quebra todo viu e não pode também untar a assadeira porque senão fica escorregando muito aí fica difícil pra vocês era só isso mesmo